Os casos de feminicídio aumentaram 75% em Mato Grosso nos primeiros cinco meses do ano, se comparado a 2019. Os dados foram divulgados pela Superintendência do Observatório de Violência da Secretaria de Estado de Segurança Pública. De acordo com o levantamento, 28 mulheres morreram em decorrência do feminicídio, que é o homicídio da mulher por razão da condição do sexo feminino. No mesmo período de 2019, foram contabilizadas 16 mortes em todo o Estado. Nova Mutu não entra nessa estatística. Em 2020, nenhum caso de feminicídio foi registrado. Mas outro fator tem preocupado a força de segurança. É a agressão à mulher. Nos meses de abril, maio e junho, a violência doméstica aumentou se comparado ao mesmo período do ano passado. O delegado Rodrigo Rufato, que fica à frente desses crimes no município, pontua que as denúncias, e até mesmo flagrantes, de agressões às mulheres estão sendo cada vez mais comum. Segundo o delegado, o isolamento social tem influência nas estatísticas. Seria uma oportunidade das pessoas estarem desfrutando da convivência, um do outro, mas, infelizmente, tem ocorrido esse aumento. Talvez pelo estresse causado da situação como um todo, pela pandemia. Então, as pessoas andam muito estressadas, temerosas de adoecerem, ansiosas pelo fim da pandemia. E também, eu acredito que, em muitos casos, pelo consumo de bebida alcoólica, que também aumentou. As pessoas permanecem em casa e muitas pessoas estão consumindo mais bebidas alcoólicas. E a gente sabe que, infelizmente, a bebida é responsável por desencadear esses casos. A maioria dos casos de violência doméstica que a gente registra, tem o uso da bebida alcoólica como gatilho. Em 76% dos casos das mulheres vítimas de feminicídio no Brasil, os agressores são o atual ou ex-companheiro. E a maioria delas já tinha um histórico de agressões. O delegado reforça a importância da mulher não ter vergonha e buscar ajuda logo no início. Na medida em que aumentam os casos de violência, a gente sabe que, infelizmente, existe a possibilidade dessa violência evoluir para um feminicídio. Então, a atenção tem que ser redobrada. As vítimas têm que ser redobrada. A foto com o X vermelho na palma da mão é para dizer que você não está sozinha. A delegada Alessandra Lecrim e outras policiais que trabalham na sessão de defesa da mulher aderiram à campanha. Não se cale. Você não é culpada. Busque ajuda através do 197 da Polícia Judiciária Civil ou 190 da Polícia Militar. Vamos lá.